O IDR Paraná, Embrapa e a Federação da Agricultura do Paraná, através do SENAR, realizam seminários em todo o Estado para mostrar os resultados obtidos pelo manejo integrado de pragas e manejo integrado de doenças nos últimos 10 anos no Estado. O seminário realizado aqui em Pato Branco abre o ciclo que vai acontecer também em outras regiões do Paraná. Serão sete seminários desenvolvidos pela Federação da Agricultura do Estado do Paraná, através do SENAR e outros parceiros. Aqui em Pato Branco, a primeira edição do ciclo de seminários reuniu mais de 150 produtores e profissionais ligados ao agro. Nós estamos iniciando pelo sudoeste, iremos passar pelo Paraná inteiro. São sete eventos que nós faremos nas diversas regiões, com o objetivo de levar ao produtor que é possível produzir com sustentabilidade, tanto na parte de controle de pragas, controle de doenças, como na parte de conservação de solo e água. O palestrante e entomologista Emerson Crivello, do IDR Paraná, disse que entre os ganhos imediatos dessa tecnologia estão a redução no uso de inseticidas e fungicidas, menor exposição dos agricultores a estes produtos e queda nos custos de produção e a promoção de uma agricultura mais biológica. Hoje a gente tem uma técnica que a gente chama de MIP, que é o manejo integrado de pragas, que é um conjunto de táticas que a gente utiliza para fazer esse controle de pragas da melhor maneira possível. Então a gente sempre busca o melhor custo-benefício econômico e o melhor custo-benefício ambiental. Então o IDR Paraná hoje tem esse trabalho em parceria com a Embrapa e a gente vem monitorando as lavouras e vem aplicando essas táticas de integrar diversas técnicas para fazer o controle de pragas na lavoura. Hoje a gente tem um resultado médio dos últimos 10 anos de uma redução em torno de 53% para quem adota essas práticas. Então é uma redução significativa na redução de aplicações de inseticidas. Outro tema abordado no seminário tem sido a co-inoculação em soja, o manejo de solo e rotação de culturas, a importância de boas práticas agrícolas, a integração lavoura-pecuária-floresta e a recuperação de pastagens degradadas. O pesquisador da Embrapa, André Prando, falou sobre a importância da utilização dos inoculantes na cultura da soja. É o incremento de produtividade sem contar na sustentabilidade. Graças a esse inoculante, o Brasil hoje dá para se dizer que produz a soja uma das mais sustentáveis, porque a gente consegue produzir soja sem a utilização de fertilizante nitrogenado mineral. Todo esse nitrogênio que é necessário para a produção de soja vem via solo, vem via essa simbiose que é realizada com uma bactéria, que ela retira, utiliza esse nitrogênio do ar e transforma num nitrogênio assimilável para a planta, que a soja hoje, além de ser uma oleaginose, ela é uma grande fonte de proteína e precisa de nitrogênio para produzir essa proteína. E tudo isso é feito sem nenhum impacto ambiental, com muito benefício ambiental e financeiro também, porque ao a gente utilizar essa tecnologia, a gente evita de emitir gases de efeito estufa. A gente está preservando o ambiente, está sendo mais competitivo e mais eficiente na produção.